Uma das perguntas que a gente mais recebe é se a gente falou sobre micro-ondas, se ele é seguro de usar, se a radiação dele faz mal pra gente. Pois vamos então desvendar esse eletrodoméstico que facilita tanto a nossa vida. E antes de começar, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal. Eu garanto que o conteúdo é bom e você não vai se arrepender. Confia, eu ia mentir pra quê? E agora pra falar de micro-ondas, vamos relembrar o que é radiação. O conceito mais básico é que radiação é uma forma de movimento de energia pelo espaço. E ela pode ser dividida em duas categorias, ionizante e não ionizante. A gente chama de ionizante a radiação que consegue interagir com as moléculas do nosso corpo. E essa interação pode quebrar essas moléculas. Fazendo as células ficarem com defeitos de funcionamento. E se a molécula quebrada for o DNA, a gente pode ter mutações. E mutações podem dar origem a doenças como o câncer. Já a radiação não ionizante é a radiação incapaz de quebrar moléculas. E por isso não causa nenhum dano nas nossas células e nem ao DNA. Mas como ainda é uma forma de energia em movimento, lembra que eu falei que radiação é energia em movimento pelo espaço. Ela ainda consegue transferir essa energia pra outras moléculas. E uma das consequências da transferência dessa energia é aumentar a temperatura das coisas. E é justamente nessa categoria de radiação que a gente tem que pensar quando a gente fala da radiação do forno de micro-ondas. E tem justamente a função de esquentar as coisas. Essa imagem aqui na tela resume as radiações que estão à nossa volta. Mostrando as ionizantes e não ionizantes. Pode ver antena, rádio, TV, Wi-Fi, controle remoto. Tudo isso emite radiação não ionizante. Ah bom, então assim sim. E eu sei gente, a palavra radiação assusta porque a primeira coisa que a gente lembra é Chernobyl. Mas a radiação não ionizante não é perigosa pro ser humano. Então é sempre importante entender que tipo de radiação a gente tá falando. Tá bom, agora que a gente lembrou o que é radiação, vamos entender como um forno de micro-ondas funciona. O micro-ondas tem um componente ali dentro dele chamado magnetron. Que converte a energia elétrica que chega pela tomada em ondas eletromagnéticas do tipo micro-ondas. E joga essas ondas em todas as direções dentro ali do espaço onde a gente coloca a comida. Ou seja, dentro do micro-ondas. E pode ficar tranquilo que as paredes internas do micro-ondas são reflexivas. Tipo um espelho, inclusive a porta. E isso faz a radiação se concentrar na comida. Não deixa nenhuma ondinha de radiação passar pra fora. Essa onda ela bate na parede, inclusive na porta e volta pra dentro, volta pra comida, pra esquentar a comida. E aí quando chega na comida, as micro-ondas elas atravessam o alimento. E fazem as moléculas, principalmente a molécula da água, vibrar mais rápido e mais rápido. E aí só pra deixar claro aqui minha gente. Moleculas elas não estão paradinhas ali, quietinhas. Elas estão ali sempre vibrando, tá? Aí quando a gente fornece energia elas vibram mais. E se a gente tira energia elas vibram menos. O que esquenta a comida no micro-ondas é justamente essa vibração rápida das moléculas. Pensa como você se sente com mais calor se você estiver ali correndo, se movimentando. Em comparação quando você tá quietinho, paradinho. É a mesma lógica. Ou quando você faz isso com a mão, você tá esquentando, você tá vibrando as moléculas. É basicamente a mesma lógica. E aí gente, a comida ela não acumula nenhuma radiação. Porque essas micro-ondas elas passam direto pela comida. Elas não ficam nela. Então elas passam por ela, penetram e vão embora. Então a única coisa que elas fazem ali nas moléculas é aumentar a vibração das moléculas. Principalmente nas moléculas de água. E aí aumenta o calor. Aumenta a energia dentro do alimento. E aí só lembrando como essa é uma radiação não ionizante. Ela não modifica nada dentro da molécula da comida. Não tem como o micro-ondas alterar nutrientes a comida. Como muita gente fala por aí. O que pode alterar nutrientes é o calor. Mas aí tanto faz, né? A comida tá sendo feita no forno, no fogão, na churrasqueira ou no micro-ondas. O calor de todos esses métodos de cozimento podem alterar os nutrientes da comida. E outra coisa pra deixar bem claro. Se você abrir a porta do micro-ondas enquanto ele tá ali funcionando. Nenhuma radiação vai sair de lá de dentro. O micro-ondas tem um sensor de abertura da porta. E a partir do momento que identifica que abriu a porta. Ele imediatamente interrompe o funcionamento do magnetron. Que é o que tá gerando ali as micro-ondas. Que coisa mais linda! E uma das características da radiação é que ela é instantânea. Passa energia elétrica, tem radiação. Não passa energia elétrica, não tem radiação. Ou seja, se desligar o aparelho, a radiação que circulava pelo espaço, aquecendo ali a comida, simplesmente deixa de ser gerada. E assim deixa de existir. Tá! Já tá entendido como o micro-ondas funciona. Que não fica ali nenhuma radiação na comida. E que não sai nenhuma radiação dele. Mas tem duas perguntas que sempre fazem pra gente sobre o micro-ondas. A primeira é... A comida aquecida no micro-ondas esfria mais rápido que aquela aquecida no fogão ou no forno. Então vamos lá! Se a gente aquecer a mesma comida na mesma quantidade, até atingir a mesma temperatura no fogão e no micro-ondas, e ficar medindo ali a temperatura enquanto ela esfria, você vai ver que a velocidade de resfriamento é igual! Eu quero ele bem quente! Porque calor é calor, gente! Não interessa como é que ele foi gerado. O resfriamento da comida acontece com ela trocando o calor com o ambiente. E a velocidade pra essa troca acontecer depende da composição da comida, depende do ambiente. E isso não muda nem no fogão e nem no micro-ondas. Mas o que acontece muito com o micro-ondas é um aquecimento desigual. Com partes da comida muito quentes, outras partes mais frias. Como o aquecimento do micro-ondas depende da água na comida, partes com mais água vão esquentar mais rápido e as que tem menos água vão esquentar menos. E além disso, a radiação de micro-ondas tem que entrar na comida, certo? Mas essa radiação só consegue penetrar até alguns centímetros. Ela penetra ali uns 4 centímetros em média na comida. E é por isso que quando você tenta esquentar um pratão de comida ou um pedaço muito grande de comida, ele ainda fica meio gelado no meio e quente, muito, muito quente por fora. Só que como tudo na natureza, isso daí tende ao equilíbrio. Então o calor da parte de fora mais quente vai se transferir pra parte mais fria até a temperatura entre as duas partes ficar igual. É por isso que isso passa a sensação pra gente que a comida esquentada no micro-ondas esfria mais rápido, né? Porque ela tá ali igualando os calores, porque dentro ainda tá bem frio. E aí a dica que a gente dá é sempre mexer a comida que você vai esquentar no micro-ondas. E também você pode experimentar colocar porções menores, pedaços menores. Isso vai diminuir essa diferença de calor e vai facilitar o calor se distribuir de uma forma melhor e mais igual. No fogão ou no forno, o calor é transferido pra comida independentemente de que molécula tem ali. Então todas as partes são aquecidas por igual. Aí demora mais tempo pra comida perder o calor pro ambiente. E a segunda pergunta que fazem muito pra gente é Por que a comida no micro-ondas não fica tão crocante e saborosa quanto uma comida feita no fogão ou no forno? O micro-ondas ele cozinha aquecendo as moléculas de água na comida, o que é basicamente ferver, né? De dentro pra fora. Enquanto o cozimento convencional usa calor seco, que entra em contato ali primeiro com a parte de fora da comida e o cozimento é de fora pra dentro. Por causa disso, a gente tem um limite de temperatura que o micro-ondas consegue atingir. Que é a temperatura da água ali perto dos seus 100 graus Celsius. Só que as reações químicas que dão cor, que dão sabor, que dão aquele cheirinho gostoso pra comida que são as reações de maillage, acontecem mais intensamente a partir ali de 120 graus pra cima ali. Então a comida no micro-ondas vai ser menos saborosa que um aquecimento convencional. Aí você pode perguntar Mas ué, se não passa de 100 graus Celsius, por que tem comida que queima no micro-ondas? Pois é, caso a quantidade de água da comida seja pequena, tipo um chocolate, tipo um pedaço de bacon, uma manteiga, qualquer comida que tenha pouca água, as micro-ondas vão ficar concentradas justamente ali onde tem essas poucas moléculas de água. E aí vão fazer elas se esquentarem muito, a ponto de gerarem tanto calor que queimam o que tá ali em volta. Isso acontece também quando você faz a comida na panela. Se você coloca um pouquinho de comida no fogo alto, a chance de queimar é muito maior do que se você colocar bastante comida no fogo menor. Minha mãe saiu e ela pediu pra desligar a carne, daqui a dois minutos pra carne não queimar. A carne queimou! A transferência de calor de uma coisa pra outra depende bastante da área, da quantidade. É por isso que se você vai derreter o chocolate no micro-ondas, por exemplo, você tem que parar a cada 30 segundos ali pra mexer. Com isso você vai conseguir espalhar aquelas moléculas de água e vai distribuir melhor o calor, evitando que algumas partes do produto ali queimem, né? E com relação à comida no micro-ondas, não fica crocante. Depende da quantidade de água da comida. Dá pra, por exemplo, fazer um bacon super crocante, sequinho no micro-ondas, porque a gente sabe, né, que ele tem pouca água e ali muita gordura. E se a gente fatiar ele bem fininho, essa pouca água vai esquentar e evaporar rapidão, e aí vai dar chance de ter a reação de Maillard, e aí vai ficar crocante, porque a crocância é ausência de água. Mas comidas com mais água, tipo um bolinho, uma batata, uma coisa empanada, por exemplo, uma pizza, dificilmente vão ficar crocante, porque o aquecimento tá sendo de dentro pra fora. E a crocância, nesses casos, acontece na camada mais externa, né, aquela camada de fora da comida. A gente só consegue deixar essa camada crocante usando um aquecimento de fora pra dentro, né, que aí evapora água ali, e aí a ausência de água é crocância. E, além disso, como o micro-ondas é um lugar totalmente fechado, mesmo que o aquecimento consiga fazer a água da camada de fora sair, ela vai virar um vapor que não tem pra onde escapar. E aí ele pode se condensar justamente ali em volta da comida, impedindo aquilo de ficar crocante. Mas tem um jeito de você contornar essa situação. E eu só vou falar se você der like. Já deu like? Deu like nesse vídeo? Porque, assim, eu vou falar como deixar o seu alimento, essa pizza arrequentada do dia anterior, crocante. Sem precisar ir na frigideira, ficar ali aqueles 15 minutos secando ali. Quer que eu falo? Dá like. Deu? Então dá bom. Vou falar. Pedra, mãe, você não deu, né? Sem vergonha. Mas, enfim, vou falar anyway, pros que deram. Você pode embrulhar a comida, assim, num papel toalha, antes de colocar no micro-ondas. O papel toalha vai absorver o vapor d'água que vai sair ali da comida com o aquecimento, né, e vai impedir que esse vapor d'água se condense na superfície que você tá ali esquentando e tentando deixar crocante. Aí, gente, a cocância é garantida. Ah, pá, pariu, né? Se isso daí não merece o like, eu não sei mais o que merece. Ficou com alguma dúvida desse assunto? Deixa aqui nos comentários, vem, que a gente vai olhar com carinho. Vai que não dá material pra fazer um vídeo dois. E lembre-se, deixa o like, compartilha, compartilha com todo mundo que acha que micro-ondas é câncer, ou que micro-ondas é a pior invenção da humanidade. É isso, um beijo e até a próxima. Tchau!